Olha rapaziada, um dos melhores jogos que eu já assisti em 33 anos, hein? Assim, claro que eu queria vitória Mas, mas, temos alguns pontos Pra gente trocar uma ideia a respeito dessa partida Tanto de ruim, quanto de bom, tá? Então galera, seja bem-vindo ao canal, se inscreva caso não seja inscrito Pós-jogo de toda a partida do Coringão Então fortalece o trampo aí, 50 mil inscritos Batidos, agora a meta é 100 mil, hein, velho? Então se inscreva aí e deixa o like, beleza? Galera que tá precisando de o FGTS e não sabe como Fixar o primeiro comentário, link na descrição Está o contato da Mais Ágil Tem o WhatsApp na sua tela também Clicando através desses links Você entra em contato com os caras e tire as suas dúvidas Em até 24 horas o dinheiro cai na sua conta Então chame os caras da Mais Ágil, a parceira do canal Rapaziada, segundo na noite Pô, rodada atrasada e tal Corinthians não tá bem O Grêmio tá até na parte de cima, mas jogo na arena, né? Na Neuquímica Tinha ingredientes pra ser um bom jogo? Eu acho que o Grêmio e Corinthians sempre empatam, né? Principalmente na Neuquímica Só dá empate Um a um chorado, vai Mas 4x4 Alguém imaginaria que tivesse um 4x4 E um 4x4 com belíssimos gols das duas equipes Foi um belíssimo jogo, tanto de Corinthians quanto de Grêmio Mas também teve as falhas individuais e aí que a gente vai tocar na ferida O Luxemburgo coloca, ao meu ver, um Corinthians quase perfeito, entre aspas A única posição ali Que as duas únicas Que eu acho que não deveria ser Que faltaram pra ser o Corinthians titular, ao meu ver É o Bruno Mendes na zaga ao lado do Veríssimo Mas o Bruno Mendes estava suspenso E o Wesley no lugar do Pedro O Pedro não foi mal Mas também não foi bem E o Wesley entrou muito bem novamente Pra mim o Wesley tem que ser titular desse time do Corinthians Do restante, acredito que essa é a força máxima do Corinthians Como que o Corinthians foi a campo, então? Você que não assistiu Fagner, Veríssimo, Caetano e Fábio Santos Meio campo Moscardo, Maicon e Renato E na frente Rojas, Yuri e Pedro 4x3 básico e não tem muito o que inventar A gente não tem muito craque e tal Então é isso aí mesmo O Grêmio faz 2x0 no Corinthians Aos 20x26 minutos em duas falhas individuais Aliás, os 4 gols do Grêmio Foram falhas da defesa do Corinthians Não foi falha individual Mas foi falha de marcação Os 4 gols do Grêmio Teve falha de marcação da zaga do Corinthians E aí eu volto a falar O chatão vai, né? Pô galera, vocês não treinam o bagulho aí? O Poquettino aí, o Corpetino Nunca lembro, não sei o nome do cara O Luxemburgo Vocês não treinam isso aí? Porque todo jogo tem falha individual Da zaga do Corinthians É falha de Bidu É falha de Fábio Santos É falha de Caetano É falha de Gil Falha de Bruno Mendes Todo jogo tem a mesma coisa Pô, vocês não treinam aí o bagulho, velho? E vou além, tá? Depois eu vou até fazer um vídeo disso Eu vou além A gente tem esse menino Gabriel Moscardo Que é um menino muito acima da média É um menino muito acima da média Mas esse menino precisa ser lapidado E precisa de um excelente técnico Um excelente mentor Pra lapidar esse menino Porque esse menino ainda tá muito cru Saída do jogo errada Passa errado Ele é um puta de um jogador Só que ele precisa ser lapidado Ele vai oscilar porque ele é novo Por isso que eu tô falando pra vocês Precisa ter um cara bom ali Pra orientá-lo Pra sustentar Porque tem um futuro brilhante Mas ele precisa de orientação Muito, muito Muita série do jogo errada Senso de marcação Perdido Perdido Por isso que eu digo Um técnico Um bom técnico Vira um puta Vira o melhor volante do país Com um técnico Fraco como o Luxemburgo Ele vai ser massacrado Pela torcida A torcida Bota fé nesse menino Mas Se você analisar com calma Os lances Não só de hoje Também contra o Fortaleza E etc Esse menino Moscardo Ele erra Oscila Ele oscila muito Às vezes ele faz uma excelente jogada E às vezes ele faz uma jogada de bagre Então ele precisa ser lapidado Então é aí que eu bato na técnica O Corinthians precisa de um Não só por isso Claro Precisa de um técnico Pra lapidar esse menino E tantos outros ali Que a gente bota fé Como o próprio Wesley Que precisa também De uma orientação Pra soltar um pouco mais a bola Hora certa de ir pra cima Hora certa de tabelar Tá? E galera Então o setor defensivo Do Corinthians Pô Novamente foi mal Essa é verdade O Corinthians foi mal Novamente Defensivamente Mas Não é só De críticas Que a gente pode fazer Essa análise do jogo O Iuro Alberto Jogou e jogou Muito Não foi que ele jogou bem Ele jogou Muito Por isso que eu falo Aqui nesse microfone Esse mesmo microfone Que vem criticar O jogador É o mesmo Que vem elogiar Eu não tenho rabo preso Com jogador nenhum Nenhum jogador me patrocina Nenhum jogador Me manda pix Pra eu falar bem Dos caras aqui A partir do momento Que os caras Mandar pix Aqui eu falo O cara jogou mal Pra caramba Eu vou falar Que o cara jogou bem Mas o pix Não tá caindo na conta Então Vou falar a verdade O cara foi mal Eu vou falar Vou descer a mamona O cara foi bem Eu vou elogiar Uma partida Monstruosa Do Iuro Alberto E não tô exagerando Ele fez um gol Deu uma assistência Ele deu um gol Pro Rojas Eu já vou falar Do Rojas também Ele deu um gol Pro Rojas Que perdeu Brigou Ele ganhou praticamente Todas do Kahneman Que não é qualquer zagueiro Ganhou todas Foi pro lado Do Rodrigo Eli Ganhou todas de novo Uma partidaça Do Iuro Alberto Sem contar A finalização Belíssima finalização Do primeiro tempo Uma defesaça Do goleiro do Grêmio Teve mais uma Duas Que ele fez o pivô E tentou virar rápido Partidaça Iuro Alberto Que você continue Eu sei que você ainda vai assistir Esse vídeo Mas caindo Nos seus olhos No seu ouvido Que você jogue E continue jogando assim Beleza Porque você jogou Muita bola Renato Augusto Sem ritmo Claramente Sem ritmo Aí que tá Será que compensa Poupar o Renato Por 5 jogos E colocar ele em 1 Totalmente Sem ritmo Errando passes Que Renato Augusto Não erra Então aí Que a gente tem que bater Nessa tecla Compensa Poupar o Renato Pra chegar inteiro Contra o Fortaleza Ou copiar Ele colocar Meio tempo Pra ele ganhar Ritmo Você entendeu? Porque o Renato Ao meu ver Foi abaixo Teve uma melhora No segundo tempo Mas um primeiro tempo Abaixo De nível Renato Augusto Que a gente Tá acostumado O Maicon Foi muito bem Gostei do Maicon Vamos falar do Rojas O Rojas Naquele sprint final O Grêmio Pra quem não assistiu O Grêmio fez 2x0 O Corinthians virou 3x2 O Grêmio virou 4x3 E o Corinthians empatou Foi um jogaço Foi um dos melhores jogos Que eu assisti na minha vida Foi coisa de louco Dão só pelo placar Pela construção das jogadas Pelas chances criadas E em 2 minutos de jogo Já tinha de um chute Pra cada lado Em 2 minutos de jogo Coisa que não aconteceu Em Fortaleza Então foi Pô Então tá Jogo maravilhoso Falando do Rojas Naquele sprint final Do primeiro tempo Ele construiu a jogada Do gol do Veríssimo Que foi um chute De fora da área E um cruzamento Feito por ele mesmo Na cobrança de escanteio Assistência pro gol do Veríssimo Mas fora isso Teve muita tomada De decisão errada Como esse chute aí Que ele deu No passe do Roberto Domina a bola Meu irmão A bola Foi a mesma coisa Que eu falei do Wesley Contra o Fortaleza Tomada de decisão errada Domina ela A bola veio mamãozinho Domina Leva ela E desce a canudo Chapa Aí é qualidade Ele tentou bater de primeira Não tinha necessidade Porque ele tava sozinho Claro Não podia dominar Igual o Wesley Meu Domina Tal Não é dominar E carregar Era dominar Pra ajeitar o corpo E chapar E pro abraço Então tomada de decisão errada Escorregou Tentou vários dribles O Rojas não foi bem Aliás Desde que estreou o Corinthians O Rojas já mostrou ser um bom jogador Um jogador Que vai agregar muito ao time Mas às vezes ele parece um pouco desfocado Por isso que eu bato sempre nessa tecla O Corinthians precisa de treinador Cara Tem muito jogador bom Que tá Você vê que o cara não tá rendendo O que a gente espera O que ele pode entregar É assim com o Rojas É assim com o Fausto Vera Que nem joga mais O Michael teve uma melhora Mas é um jogador também Que tem poder É um bom jogador O Moscardo Já fiz a análise aqui Então o Corinthians tem bons jogadores Mas a gente precisa de treinador Sem treinador Vira um catado São bons jogadores Naquele catado E o time não rende Agora a sexta-feira É contra o Botafogo Na Neoquímica Lá vai a torcida inflamar Lá vai a torcida empurrar Mas o Corinthians É um time organizado Não é É um time com espaçamento atrás A defesa é uma mãe Mas é tudo treinamento Claro Tem os seus Bidu da vida Mas até o próprio Bidu É um jogador que pode render Com um técnico de qualidade Com um treinador Com um pessoal Que vai focar ali No setor defensivo Que vai fazer o cara jogar bem Que vai fazer o cara Ter noção de espaço Ter noção Ele vai melhorar O Bidu Não é um abraço tempo Mas é um jogador Que pode ser útil também O Corinthians tem vários jogadores Que hoje estão mal Mas eles podem render Na mão de um bom treinador Coisa que não está acontecendo Então até a parcela De culpa dos atletas Mas assim O principal motivo Do Corinthians Não está indo bem É realmente o treinador E a comissão técnica Como um todo Como eu disse Os quatro gols do Grêmio Foram falhas De setor defensivo Falha de posicionamento Os quatro foram falhas De posicionamento Coisa que não é Para acontecer Em um clube profissional Que os caras Tem vídeo aí Os caras tem O análise de desempenho Os caras tem estudo Do adversário Não é para acontecer isso Todo esse espaço Que tem Todo jogo Acontece isso Então é um pouquinho De trabalho Que precisa melhorar Né rapaziada Precisa melhorar Agora os pontos positivos É esse Wesley entrou muito bem O Juro Alberto Jogou para caramba O Michael Jogou para caramba Veríssimo Jogou muito bem O Fagner Não comprometeu Eu gostei De uma forma geral Eu gostei Claro A gente espera a vitória Jogando em casa Mas pô Foi um bom jogo O Grêmio também criou Boas chances Enfim Boa partida E para quem assistiu Ficou muito satisfeito Um 4x4 Digno aí Para entrar na história Beleza? Galera Sexta-feira Contra o Fogão Claro Pós-jogo No canal do Perinão Tamo junto galera Forte abraço É nóis Tchau 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 Tchau